Não, o Quiman Reiros. Fiquei admirado com aquilo que está a valer. Notícias da minha terra, acabei de receber. Fiquei admirado com aquilo que está a valer. O vizinho fugiu para a Espanha, levou tudo numa saca. Não foi pelo peso dos cornos, mas sim pelo sustento da vaca. Não foi pelo peso dos cornos, mas sim pelo sustento da vaca. Começou a andar com três meses o filho do tio Apolo. O bebê é tão feio que ninguém o pega ao colo. O bebê é tão feio que ninguém o pega ao colo. Foi horrível o desastre na reta de São Fins. Braços, pernas na estrada, afinal eram de manequins. Braços, pernas na estrada, afinal eram de manequins. A funerária da terra está a dar uma ofertazinha. Se a tua sogra é uma joia, faz desconto na caixinha. Se a tua sogra é uma joia, faz desconto na caixinha. Notícias da minha terra, acabei de receber. Fiquei admirado por aquilo que está a valer. Ganha muito dinheiro a loira do resto do chão. Ela aluga facilmente o seu bicho de estimação. Ela aluga facilmente o seu bicho de estimação. O C. Santos era tão educado, entrou no hospital doente. Viu o letreiro, seja breve, morreu imediatamente. Coitado do João Maneta, o amigo do Alenquer. Ele pôs a mão no fogo, pela fidelidade da mulher. Ele pôs a mão no fogo, pela fidelidade da mulher. O Zé Coco foi a Lisboa, admirou a parícia. A Pisa chega mais depressa do que o carro da polícia. A Pisa chega mais depressa do que o carro da polícia. A Pisa chega mais depressa do que o carro da polícia. A Pisa chega mais depressa do que o carro da polícia. Obrigado.